E aí pessoal do Youtube, canal Top 10 TV trazendo mais um vídeo para vocês. Com a explosão da internet e dos aparelhos celulares, qualquer cena cotidiana pode ser filmada e rapidamente compartilhada. Foi o que aconteceu com essas pessoas. Elas passaram por uma situação inusitada e acabaram virando memes. Confira agora, 10 pessoas que ficaram famosas por virarem memes. Esse vídeo viralizou no final de 2015, onde mostra um cara supostamente atirando no menino dentuço. E ele o chama de seu b****. A veracidade do vídeo enloqueceu a internet. Muitos acreditaram que realmente o menino tinha morrido no vídeo. Mas posteriormente, ele foi localizado na sua cidade natal. 9. Chloe Esse é um dos memes clássicos. A mãe da Chloe diz à sua outra filha que elas vão para a Disney. Então ela logo se emociona. A reação da Chloe gerou vários memes e a deixou muito famosa. No Brasil, a página Chloe Irônica do Facebook faz bastante sucesso. 8. Zuzu Zuzu faz dupla com Dona Irene no canal Que Que É Isso na TV. E ficou famosa com o meme Estou Perdida. O vídeo foi uma produção do canal Que Que É Isso na TV. Onde elas produzem várias séries para o canal. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Nesse canto tão deserto. Diz que alguém me quer me projadicar, quer me matar. Qualquer um eu vou tomar da minha vida. Sem ninguém, só sempre sozinha. Agora fiquei no deserto. Poxa vida. Eu me acordo e vejo só cajoelho, só matagal. Ah, os maridos. Como me deixaram em uma selva. Será que foi na selva? Será que tem algum animal por aqui? 7. Giovana e o Forninho Esse vídeo mostra duas irmãs. E uma canta uma música de funk para a outra dançar. Então ela acaba montando no forno. E ela quebra o forno. A frase O Forninho Caiu foi bastante usada no aplicativo do Smash. Desce, sobe, desce, sobe, empine e roda dele. Se é toda gostosa. Isso, Giovana. Mãe, o Forninho caiu. A Giovana se prenderou ali no forno e caiu. 6. Chico Brioco Esse meme é da primeira geração de memes. E mostra esse cara falando várias lezeiras e fazendo gestos sexuais. Eu quero saber quem é que transa. Quem transa nessa p***. Sexo anal. Chupar um c*** e não sei o que lá. E transar mesmo. E comer vaginas e tudo mais. Eu quero nem saber nessa p***. Um tabaco bem massa pra gente... F*** até o talo. 5. Milena Essa moça é Milena. E ela ficou famosa após o Enem de 2015. Por ser uma das atrasadas. Mas sua justificativa foi a melhor. Eu perdi o horário porque tá meio nublado hoje. E pelo sol eu não consegui ver direito. Aí eu acho que eu perdi alguns minutos. Ela posteriormente admitiu ser usuária de maconha. Hoje em dia, Milena estreia a foto de perfil da página. Ajudar o pessoal de Humanas a fazer miçanga. Ela também possui um canal no YouTube. Mas não tem muito destaque. 4. Jailson Mendes. Quem nunca viu o meme Ai que delícia. Gostoso. Ai que delícia cara. A estrela do meme é Jailson Mendes. Que tem um dos memes mais queridos e duradouros da internet. Atualmente, Jailson tem um canal no YouTube. Chamado Ai que delícia. No canal, ele produz várias receitas. 3. Igor não era gay. Esse meme é muito recente. E mostra um rapaz ficando com uma garota. Mas sua amiga achava que ele era gay. E sua reação é hilária. Por favor, eu não quero segurar a vela. Igor, tu é viado. Meu Deus, ele não era viado. Igor. Igor não era gay. Igor não era gay. Igor não era gay. Igor não era gay não. Gente, então corre. Igor não era gay. 2. Já acabou o Jéssica. Esse foi um dos memes mais virais. Mostra uma garota levando uma grande surra de outra menina. Ela apanha pra caramba. E se levanta e pergunta se a Jéssica já tinha acabado. A frase Já acabou o Jéssica ficou muito popular. E ficou em primeiro lugar das mais usadas do aplicativo do Bsmash. 1. Galo cego. O galo cego com certeza é um dos memes mais famosos do Brasil. O verdadeiro nome do galo cego é Daniel Orivaldo. E ele ficou famoso após dar várias entrevistas para emissoras de TV. Após ser preso, ele solta várias poesias autorais. Nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei 5 reais pra ele. É isso mesmo, Daniel? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. E se é a primeira vez que você está aqui no canal, não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que estão imperdíveis. Valeu! Tchau! Tchau!